Sempre esqueço de matar o Sway Idol. O meu computador entra em tela de espera e morre tudo aqui. Aí, não sei, provavelmente a gente vai ter que fazer esse teste aqui na máquina do laboratório, porque eu fui meio burro e esqueci que minha máquina só tem duas USBs. Que eu já estou usando aqui para o microfone e para a câmera. Eu devia ter trazido o hub. Mas não tem problema, a gente liga isso aqui na máquina do laboratório. E aí a gente testa. Tem entrada USB-C. Legal, obrigada. 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 Então, vamos ver se eles foram reconhecidos aqui, né? Obrigada. Eu estou com um problema bem grande de conseguir logar na minha própria máquina Eu não reconheço nem a minha digital nem consigo digitar a minha senha Agora há pouco eu passei meia hora tentando Deixa eu ver se eu consigo cadastrar a minha digital de novo Então aqui são os dois modems Parece que ele reconheceu como TTYACM E gozado, parece que só apareceu um Bom, apareceu um aqui E esse colocando o outro ele aparece Agora apareceram os dois Então isso aqui são dispositivos seriais TTYACM0, TTYACM1 Aí tem alguns programas que a gente chama de Terminais para Para a linha serial A gente pode usar o Screen Que é um programa que tem na maioria das distribuições Linux já Que ele serve para abrir várias abas num terminal E ele também serve para abrir dispositivo serial Ou a gente pode usar esse picocom Esse picocom ele se comporta um pouco mais Ele é um pouco mais comportado, digamos assim Aqui a gente passa a velocidade da linha serial Essa é meio que uma velocidade padrão Hoje em dia das linhas cereais E aí a gente pode dar comandos para o modem Esses modems eles usam Os comandos que a gente chama de comandos AT Que é um negócio meio padrão Tem algumas variações de fabricante para fabricante Mas tem por exemplo esse ATI Que é para pegar informações do modem Tem o ATA que é para atender uma ligação O ATDT que é para fazer discagem Então aqui eu estou colocando o ATI Só para ver se ele funciona Aqui está passando várias informações sobre o modem Isso aqui acho que é um chip que ele usa Um chip da conexante Então é uma fabricante de modems Aparentemente está funcionando Aí agora eu tenho que me lembrar Como que eu forço o modo V21 nele Eu tenho anotado aqui em algum lugar Deixa eu pegar aqui Acho que eu tinha anotado naquele Aquele dock Deixa eu abrir o Firefox aqui Então é um chip que ele usa Como que eu faço para aumentar o zoom aqui? Tá, então a gente tem esse comando aqui, ó. A T mais MS é que ele consegue forçar um tipo de modulação específico. Porque senão o modem vai tentar negociar. E aí a gente teria que implementar um protocolo para negociação. Que é o V8. Como a gente quer implementar a coisa mais simples possível. Só para testar a interoperabilidade. A gente força uma certa modulação. Isso vem do manual do modem. Vou procurar e já passo o PDF certo. Então, aqui vocês estão vendo que quando eu dou esse ATI3, que é um comando para pegar informações, né? Ele fala que o modelo do modem, né? CX 93001. Se a gente procura isso no Google e datasheet, a gente acha esse manual aqui. Que é um dos manuais que tem referentes a esse modem. Que é sobre os comandos AT suportados por ele. E foi aqui que eu achei esse AT mais MS, né? Então, está documentado aqui. Isso é meio que específico. Foge um pouco do padrão AT. Essas coisas mais específicas de forçar uma modulação, etc. Porque, na prática, geralmente você tem um modem incompleto do outro lado. E aí você não precisa forçar, né? Então, essa aqui é a sintaxe, né? A gente passa aqui em carrier uma string que diz qual é o tipo de modulação. Esse automode, ele explica aqui que é para dizer se ele vai tentar negociar ou não, né? Uma negociação automática. Então, a gente desabilita para ter certeza que ele não vai tentar negociar. Que ele vai usar o que a gente mandou. E aqui são os protocolos de modulação que a gente pode escolher. Então, existem os protocolos de antes da padronização pela ITU. A ITU, vocês lembram o que é a ITU? International Telecommunications Union. Mas, vocês lembram, na prática, o que é a ITU? Ela é equivalente a quê? A ITU é o equivalente internacional da Anatel, tá, pessoal? É um órgão internacional que reúne as agências reguladoras de todos os países. Então, eles padronizam esses protocolos de comunicação. O V21 foi o primeiro padronizado por eles, mas antes disso já existia modem, né? Então, tinha esse padrão da Bell. A Bell é uma empresa. Alguém sabe que empresa que é essa? A Bell? Bell Labs, né? Eles são associados à AT&T, que era a primeira operadora telefônica lá dos Estados Unidos, né? Então, isso aqui são os primeiros modems que eles inventaram. São bem parecidos com esses primeiros da ITU. Mas eles usam frequências um pouco diferentes, tal. E depois vem aqui a evolução, né? Os diversos padrões aí. Aí a gente tem os padrões, digamos assim, analógicos, né? Que vão do V21 até o V34. E depois o V90 e o V92, eles já começam a usar modulação pulsada. Que a gente vai entender melhor na prática 2. Que tem a ver com a telefonia digital. Então, chega a linha telefônica analógica na casa do usuário. Só que ele tem um estimador lá pra tentar ver como que os bits vão aparecer do lado digital. A gente vai entender isso melhor depois da prática 2. A gente não vai implementar esses modems na prática 2. Mas a gente vai implementar o E1. E aí a gente vai entender como que é esse formato, né? Como que a gente consegue passar dados digitais mesmo nas linhas digitais que vieram depois. O Popo tá perguntando se dá pra fazer V32 9600 por áudio. Dá. Na verdade, tudo dá pra fazer por áudio, né? Os modems que... Quem viveu a época da internet discada, os modems que usavam no computador, nada mais eram do que essa plaquinha, né? Que a gente montou aqui, só que de forma mais profissional, né? Com circuitos pra bloquear descarga elétrica, etc. Mas na prática é a mesma coisa que isso aqui. Que ia no nosso computador. E daí dependendo se era o que a gente chamava de hard modem ou de soft modem. O hard modem tinha um processador dentro da plaquinha pra implementar o software do modem, né? Então ele não usava o seu computador pra modular. E o soft modem nada mais era do que uma placa de som. E daí a modulação era feita no software que rodava no próprio PC, né? Então é por som sempre isso aqui. Aí ele tá perguntando se dá pra passar por rádio. Então o canal de telefonia é bem diferente de um canal de rádio. O canal de rádio, ele tem outras características. Por exemplo, ele pode ter fading. Você poderia tentar passar esses protocolos num link de rádio pra um satélite, né? Que aí é em linha reta e tem menos esses problemas. Tanto que FSK, por exemplo, que é a base do V21, é bastante usado pra satélite. Mas pra alguma coisa pra ser usada terrestrial, tipo Wi-Fi, 4G, já é bastante diferente o tipo de técnica que tem que ser utilizada. Aí a gente vai ver lá pela prática 5, essas técnicas que são usadas pra rádio terrestrial, né? Tipo Wi-Fi e 4G. Vocês não tem dúvidas, pessoal? Só o pessoal que tá remoto que tem dúvidas? Então eu vou rodar aqui o comando, né? Nos dois modems, pra forçar o V21. Isso supostamente deu certo. Foi o Marcelo que testou isso aqui pra mim. Ele testou numa central telefônica. Agora a gente vai fazer o mesmo teste numa conexão direta, né? Usando aquele simulador de linha. Tá com alguém aí o simulador de linha? Aquele cabo grande? Eu vou deixar ele enrolado mesmo, né? Porque os dois modems estão um do lado do outro. Vamos tentar ligar aqui. Um de cada lado. Vamos ver se a gente consegue fazer eles conversarem. Primeiro eu vou tentar fazer isso... Primeiro eu vou tentar fazer isso sem ligar a fonte. Provavelmente não vai dar certo. O Marcelo, ele tinha tentado fazer isso com o cabo direto sem ter aquele circuitinho, né? E não deu certo. Provavelmente a gente acha que ele deve usar essa tensão aí que a linha provê pra detectar que existe uma linha telefônica lá, né? Aliás, o Marcelo tá online aí? Pra quem não conhece... Ah, ele tá online lá na Twitch. Pra quem não conhece... Eu já comentei sobre o Marcelo, né? Que tá me ajudando com essa parte de telefonia. Ele trabalha pra Siemens lá em Curitiba, tá? Então ele manja bastante de telefonia. Inclusive quem... Quem tiver interesse em trabalhar com isso, né? Já sabe aí o contato de com quem conversar. Se bem que o Marcelo me falou que ele acha que as pessoas têm que ser empreendedoras. Que a gente tem que montar empresas aqui pra desenvolver produtos. Em vez de ficar... Trabalhando pra essas empresas do exterior. Telefonia pode parecer algo antiquado, mas a Siemens, aqui no Brasil, ela desenvolve os projetos de telefonia que são usados até hoje na Alemanha. Produto novo que o pessoal compra. E eles usam protocolos antigos, às vezes porque eles acham mais robusto, né? Então vamos tentar... Então a gente tem que mandar um modem de SCAR. Ele vai tentar gerar o tom de discagem, mas não vai fazer nada porque a gente não tem nenhuma central aqui na frente. E um outro vai atender a ligação. Então pra discar o comando é ATD. Vou colocar um número 1 aqui só. Se eu me lembro bem, acho que eu nem preciso pôr número, mas vou tentar colocar só pra ele não reclamar. Então aqui um está discando e o outro está atendendo, supostamente, a ligação. Aí ele disse aqui que não tem tom de discagem. Ah, mas não vai ter tom de discagem mesmo. Mesmo se eu colocar a alimentação, não vai ter tom de discagem. Vamos ver se tem algum comando aqui pra gente... ignorar o tom de discagem. Não vai ter tom de discagem. Era esse o problema que você tinha tido, Marcelo, de não ter tom de discagem? Porque aí não vai adiantar pôr atenção, né? Teria que ter a... Teria que ter um tom mesmo na frequência que ele espera, né? Ah, TX3. Ele já me passou aqui o comando. Vamos ver aqui no manual. X-Value. Zero desabilita o reporting de tom de ocupado. Então vocês devem conhecer o tom de ocupado. Como que é? Quando você diz que é por um número, ele está ocupado? Tu, 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 tu. Então ele literalmente tem um algoritmo que detecta isso, vê a cadência, né? Ou seja, a distância entre esses tons e a frequência deles, e ele sabe que isso é ocupado. Isso é padrão. Eu acho que... Eu acho que é outro. Acho que não é o... Será que é o 3? O 3, ele só pega... Ele pega o de ocupado, manda ok, connect, ring, no carrier, error, no answer. Discagem às cegas. Isso parece indicar que ele vai discar sem pegar o tom de discagem. Tom de discagem é quando você tira o telefone do gancho e tem aquele sonzinho. Aquilo lá serve para ele ver que a linha não está ocupada, que já não tem alguém numa ligação, né? Então todos esses tons têm significados. E no começo da telefonia era até interessante, porque os tons que comandavam a central telefônica para ela chavear de uma central para a outra era tudo junto com a ligação, né? Então tinha gente que apitava com o apito de caixa de serial e conseguia fazer ligação de graça. Comandando os tons das centrais, né? Depois que o pessoal separou, né? O que a gente chama de out of band, e colocou esses tons que comandam o roteamento, a ligação em outro canal, né? Não era misturado com... Vamos ver. Ele está tentando, supostamente. Mas deu no carrier aqui, né? Então a discagem parece que não aconteceu. Aqui seria interessante a gente pôr um osciloscópio para ver o que está acontecendo, né? Então eu estou com a... O cabo exposto aqui, supostamente eu consigo colocar uma ponta de prova e verificar o que está acontecendo. Eu não sei se vai ser tão simples, que talvez eu acabe causando um curto aqui com o plano de terra, mas se eu causar esse curto só de um lado, não tem problema. Vamos tentar ligar um osciloscópio aqui. Vou ter que pôr a câmera no telão para todo mundo ver. Vou ter que pôr a câmera no telão para todo mundo ver. Eu posso ir ocultando aqui para a imagem e para ela cheia. Beleza. Eu vou ter que pedir para vocês darem o direito de marco para a cabeça e mão. E aí, gente, como é que vai funcionar esse negócio? Obrigado. 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 Vamos pegar aqui uma ponta de prova e vamos ver se eu consigo... Mas pior que as pontas de prova aqui do laboratório são tudo ruins, devia ter trazido de casa, esqueci. Obrigado. Acho que não é uma ideia legal eu aterrar, vou tentar aterrar no terra do computador em vez de... Marcelo, você sabe se tem como medir diferencial com esse osciloscópio aqui? Vocês sabem se tem como medir diferencial com isso aqui? Obrigado. Obrigado. O método deve ter um diferencial de 1 menos 2. Mas aí ele não vai adquirir diferencial, será que vai adiantar muita coisa? Obrigado. 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 Os pontos estão em 10x mesmo? Agora faz um pouco mais de sentido, eu acho. Obrigado. 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 Aparentemente ele não fez nada aqui quando eu coloquei um ATV. Aparentemente ele não fez nada. Vou tentar colocar a fonte. Aparentemente ele não fez nada. O que eu estudei tinha um professor de laboratório que falava para a gente sempre conferir a atenção da fonte. Porque ele vinha antes da aula e sabotava as fontes para fazer queimar o experimento dos alunos que não eram cuidadosos. Aparentemente ele estava só trolando. Então mais... Eu acho que isso aqui não está encaixando. 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 Obrigado. 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 Eu já vi por isso que ele estava fora de caixa. E aí será que a gente tenta colocar 24V direto? Acho que é mais prudente começar com uma tensão menor, né? Para ver se o negócio explode. É, eu vou pôr uma corrente baixa aqui. Mas tem uma corrente que é tão baixa que nem sem passar nada ele... Eu só pôr um, um e meio aí. E aí 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 Opa Aconteceu alguma coisa Não sei se era para acontecer, mas Está frio ainda E aí É, parece um 60 Hz mais forte Então a gente acabou de colocar mais ruído No nosso circuito No nosso circuito Não fez diferença alguma Não fez diferença alguma quando eu mandei fazer o ATD Está com um e meio volt aqui Será que eu tento subir a tensão? Isso aqui para eu conseguir ver a tela do osciloscópio Opa Opa Aumentei a tensão e baixou lá no Nossa, que coisa louca Acho que uns 23 está bom Não preciso chegar em 24 Ah, mas Quando ele limita pela corrente Acende esse LED aqui E você sabe que ele está puxando corrente demais Supostamente Não é para ele puxar corrente nenhuma É só para ele verificar a existência da tensão lá Para ver que existe uma linha Não tem por que ele puxar corrente Se ele fosse um telefone mesmo E estivesse tocando Aí pode ser, mas Opa, conectou Estou digitando o A aqui Oi pessoal Aparece do outro lado Então está sem eco o terminal Alguém que está aí online Consegue ver para mim, por favor Como que eu faço para pôr eco no picocom Agradeço aí Isso que é bom de fazer negócio no tweet O pessoal ajuda Então era isso mesmo O Marcelo não conseguiu fazer negócio na casa dele Porque não tinha tensão na linha Só que vejam que mudou Absolutamente Não dá para ver nada no osciloscópio Sim, conectou Mas não dá para ver Ah, eu já vou pôr a tela aqui no Eu tenho que Vou aqui a É difícil operar com o projetor Então aqui, por exemplo, eu digito 1, 2, 3 No outro eu enxergo Eu dou um enter Ele volta para o começo da linha Vou dar barra, 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 barra Está apagando aqui Ele está interpretando o enter como um barra R Ele não está interpretando o enter como um barra L Dá um zoom no time do osciloscópio Para ele sair dos 60 Hz e pegar a faixa de áudio Tá, vamos ver A escala de tempo dele Não, ele está com um belo de um zoom Ele está com 500 microsegundos A escala de tempo Ah, não Cara, eu estou confuso na tela desse osciloscópio aqui Onde que aparece a escala de áudio Não, está a 5 milissegundos Vamos dar o zoom Qual que é o período de oscilação mesmo Que a gente está falando aqui Vocês lembram as frequências? É coisa de 1080 Hz, não é? O período Eu não dormi essa noite, pessoal Me ajudem aí Não, essa é a frequência Qual que é o período? Faz um dividido aí, por favor Dá em torno de um milissegundo, né? Não é isso? Não, então é a faixa de áudio Eu vou ter que pôr aqui um milissegundo É, não dá pra ver Não dá pra ver nada A gente não está enxergando o sinal aqui, não Tem uns 60 Hz aqui Vocês podem abrir o tweet Aí vocês me dão mais view ainda Eu vou ficar com um monte de view Já vou virar associado já Depois dessa É que está pequenininho o osciloscópio lá também É, o Marcelo está falando que o sinal do modo tem amplitude bem baixa Que é difícil de... Ele está falando, passa para o modo FFT para ver se pega as frequências Vamos tentar Vamos ver se a gente consegue medir esse negócio, né? Aqui, FFT Putz, eu não sei usar FFT desse osciloscópio, não Eu dei o zoom aqui, mas eu não sei como que eu faço para ir lá para as frequências baixas Aí não dá para pegar a FFT da diferença também, né? Só dá para pegar de um dos canais Tem que pegar do canal 1 mesmo, é Pior que tinha umas frequências baixas aqui, mas eu não estou mais... Não estou mais vendo agora, sumiu É a hora que eu voltei para o zoom original Vamos ver Pessoal, vocês que são engenheiros, como que faz para medir isso aqui? Eu não sou engenheiro Ah, tem dois picos aqui, que talvez seja o portador, hein? Não, mas não está variando Ah, varia sim, ó Ó, eu digito alguma coisa Ó, fiquem de olho aqui, ó Deixa eu pôr o zoom na câmera Tá com um pouco de delay, ó Mas, ó, apareceu o meu dedo agora Fiquem de olho aqui Aí eu vou digitar alguma coisa aqui, ó Peraí, deixa eu pôr o meu cursor lá Ó, vou digitar Ó Viram que abriu? Então aqui deve ser a frequência da portadora É que assim, essa FFT aqui Ela está com uma escala de tempo que ela está fazendo Que não tem nada a ver com o balde rate e tal Por isso que fica tudo espalhado, bizarro, né? Mas o sinal está lá Ele só está difícil de discernir do ruído, né? Tem um ruído absurdo aqui E eu devo estar introduzindo mais ruído ainda no sistema Colocando essa ponta de prova horrível aqui do lab no circuito, né? E vejam que ele funciona de forma robusta mesmo assim, né? Impressionante Agora O interessante, né? Seria a gente Fazer o nosso mudem Conversar com esses mudens, né? O mudem que a gente implementou Será que dá certo? Vocês acham que vai dar certo? Talvez, né? A gente fez Inclusive a gente Fez os testes Em cima de uma suite de teste Que eu inventei, né? Não tem uma suite de teste oficial Da ITU Aí fica complicado, né? Nunca se sabe Se está certo mesmo E aí? Será que vai dar certo? Mas Acho que Na pior das hipóteses A gente vai conseguir Pelo menos Gravar o som do mudem E E ver ele fazendo a portadora Lá, né? Ele não vai Se o nosso mudem não tiver certo Ele não vai manter por muito tempo A portadora Porque ele precisa De uma portadora do outro lado Para manter a conexão ativa Mas Vamos Vamos torcer aí Eu vou usar a placa de som USB Apesar dela ser bem ruim Porque eu não quero queimar A placa de som do meu laptop Então é melhor queimar Essa plaquinha de 10 reais Do que queimar Não, pior que não foi 10 reais Foi 20 Cada plaquinha Está tudo caro, né? O dólar está Vocês sabem como que faz Para encerrar uma Conexão Num modem De linha de escada? Tem até um caos Interessante Para contar para vocês Alguém sabe Como que faz Para encerrar? Não, de novo Para eu ter uma noção Quem já usou Linha de escada Lá no começo da internet Quem teve contato Com essa maravilhosa Tecnologia Dos anos 2000 Tem algumas pessoas Mas vocês não sabem Como que encerrava a conexão Você pode puxar Você pode puxar o cabo Que desliga Mas tem um comando Para desligar a conexão Que é o É o seguinte Você dá Três mais Bem rápido Ele sai do modo De dados O modem sai do modo De dados E vai para o modo De comando O nosso modem Não vai fazer isso Porque a gente Nem implementou Os comandos nele O nosso modem Ele só tem O modo de dados Mesmo Mas esses modems Comerciais Você dá Três mais Bem rápido Em vez de ele enviar Como dados Ele volta Para o modo de comando E aí tem um comando Que é o ATH Que é a H de hangup Que é colocar no gancho E daí você dá esse comando E ele desliga a linha E daí tem um caos Um caos interessante Vocês sabem que quando você Manda ping Para um computador O computador responde É para isso que serve o ping Todo mundo aqui Sabe o que é o ping Tem gente que está fazendo Redes ainda Mas acho que Todo mundo já deve ter visto o ping Já deve ter usado o ping Alguém Quem não usou Vai ficar com vergonha Depois de eu falar desse jeito Mas enfim Você manda o ping O computador responde E eu não sei se vocês sabem Mas vocês podem Pôr um payload no ping Geralmente O sistema operacional Ele usa Quer dizer Não é o kernel Que eu estou falando É o utilitário Lá que vem com o SO Ele põe Um payload Com o número de sequência Para ele saber Qual o ping é qual Porque ele pode ficar Mandando vários E ele tem que medir o tempo Que demorou para voltar Que é para isso Que os ping serve Além de ver se está funcionando Se está indo e voltando Ele serve para medir A latência também O RTT Que é o tempo de ir e voltar E daí ele tem Esse payload Que serve para identificar Só que esse payload Pode ter vários bytes E aí o pessoal Fazia um ping E montava com o payload Mais, mais, mais Até H0 Aí a máquina Do outro lado Respondia O que acontecia? Caia a conexão Então era uma forma Bem besta De você derrubar A conexão Na época da internet Discada Você mandava um ping Com o comando Mais, mais, mais A TH E Não era comum Tipo você pode Podia ter Se acessar um site É que se acessar um site Você vai receber Você não vai enviar O lance do ping É que você Reenvia A mesma sequência Que você recebeu Pode ser que tivesse Um Mais, mais, mais A TH Era uma URL Então você acessa um site Tem um link lá Que você clica E caiu a conexão Dá para fazer isso também Desculpa Desculpa Não entendi Então Mas aí a pessoa Tem que Tem que enviar Ah, você disse Por coincidência Aparecer Pode acontecer Mas é bem Improvável Porque a imagem Geralmente tem compressão Você pode Com uma aproximação Tratar os bytes Da imagem Como aleatórios Mais ou menos Porque Mas enfim A entropia é alta É um pouco Mais ou menos Próximo de aleatório Mas você pode Calcular A probabilidade De por Por azar Você fazendo Um sorteio De 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 Seis bytes Que dá Seis vezes oito Eu não dormi Pessoal Seis vezes oito Dá sessenta e quatro Então É uma chance Em dois Elevado a sessenta e quatro Quarenta e oito Quarenta e oito Beleza É uma chance Em dois Elevado a quarenta e oito Não é Quer dizer Não é tão baixo Assim Mas É relativamente baixo Pode acontecer Quem ou fez Quem fez redes Ou está fazendo Conhece o que é IRC Então o IRC Era o Era o bate-papo Que o pessoal usou Desde a década de 90 Até os anos 2000 Surgiu o ICQ Depois Mas mesmo na época do ICQ O IRC Continuou sendo bastante usado Tem gente aqui Que usou a internet discada Tem alguém aqui Que usou o IRC também Sem ser na disciplina de redes Ninguém Caramba Então o IRC Era bastante famoso E mesmo depois Que surgiu o ICQ MSN O pessoal continuou usando Porque a proposta Do ICQ E do MSN Era a mensagem Pessoa para pessoa E o IRC Era grupos O pessoal chamava de canais E demorou até surgir Algum outro mensageiro Que fosse parecido Na proposta Então hoje a gente tem Telegram Que foca bastante Nessa questão de grupo Os grupos do Telegram Acho que é o que funciona Mais parecido Hoje com o IRC Quer dizer O WhatsApp tem grupo Também Mas é um negócio Meio esquisito Porque os grupos No WhatsApp Revelam seu número De telefone Um monte de coisa Então não é uma coisa Anônima Igual na época do Telegram Na época do IRC Na essência É o Telegram Que mais aproxima Hoje E Aí o pessoal Tem um comando de ping No IRC também Que Eu acho que o trabalho Manda vocês implementarem Para manter a conexão Manda implementar Não, não manda Você é obrigado A implementar Manda Eu não lembro mais Eu que elaborei O trabalho Eu não lembro mais Acho que é um dos primeiros passos O ping Enfim Aquele é o ping Do servidor Para o cliente Mas você podia ter um ping De um usuário para o outro Que era o CTCP ping E aí você podia Pôr um payload também E aí o pessoal Também fazia isso Colocava o mais, mais, mais A TH0 Para derrubar O pessoal Que estava Conectado E Não precisava nem saber O endereço IP Da pessoa Aí o Marcelo Está falando que Ele acha que Modems modernos Não pegam Na verdade Os modems De boa qualidade Não pegavam Independente de ser moderno ou não Então tinha modem muito antigo Que não funcionava Esse ataque Mas tem modem moderno Que funciona Porque são modems De baixa qualidade Modems baratos Que o pessoal Não tem muito cuidado Na implementação Em geral Você pega um hard modem Que eram os modems Mais caros Mesmo os mais antigos Não funcionava Esse tipo de ataque Como que vocês evitariam Esse tipo de ataque Vamos ver se vocês Estão bons De implementação Alguém tem alguma ideia Prática Bom Você tem que digitar Mais, mais, mais E voltar para o modo de comando Tem alguma forma De você discernir Se esse mais, mais, mais Está dentro De um pacote de rede Ou se é O usuário mesmo O discador dele Mandando esse comando Alguém consegue pensar Numa forma Pode ser Mas tem alguma forma Mais simples Sem você ter que Interpretar As camadas de cima Então tem Tem uma sacada Que o pessoal Que o pessoal Teve Para implementar Isso aí Que se isso estiver Dentro de um pacote De rede Sempre ele vai estar No meio do pacote Ele nunca vai estar No começo Porque no começo Sempre tem cabeçalho Outras coisas Então o que o pessoal Fazia Nos modems Que eram bem implementados Era simplesmente Um temporizador Então Ele via Qual que era O último instante Que tinha sido enviado Algum byte Antes dele receber O mais, mais, mais Se tivesse sido Muito próximo Ele considerava Esse mais, mais, mais Como dados E não como comando Então tinha que ter Um tempo De ociosidade Antes de você Mandar um Mais, mais, mais Para ele entender Como comando E aí esse tipo De ataque Não funcionava Então isso daí Só funcionava Com modems Mal implementados Não porque se tiver Pelo menos Um byte Antes Você vai ter enviado Esse byte Logo antes De enviar Um mais, mais, mais Só teria problema Se não houvesse Cabeçalho E Geralmente O que acontece Você Onde que você Tem controle De congestionamento Na rede Você tem controle De congestionamento No TCP O TCP Ele tenta mandar Pacotes Numa taxa Que não seja Muito alta Para não ir acima Da banda Da rede Mas isso daí É taxa de envio De pacotes Não é taxa de envio De bytes Para a linha Então o sistema operacional Quando ele vai enviar Ele envia os bytes De um mesmo pacote Tudo de uma vez só E daí É a linha serial Que é responsável Por fazer o buffering Disso E Ficar passando Para frente Na velocidade Que a linha comporta Então na prática Você vai ter enviado Imediatamente Sempre vai ter Enviado os cabeçalhos Imediatamente Antes do mais 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 Bom Vamos tentar Fazer isso aqui Para desconectar Depois dessa história toda Foi? Não Ele enviou com dados Acho que está muito Muito lento O meu envio Deixa eu tentar Copiar e colar É, não está funcionando Eu não sei De repente pode ser Alguma Alguma coisa Alguma característica Desse modo De Forçar um tipo De modulação Supostamente Era para funcionar Bom Serviu pelo menos Para eu falar Curiosidade histórica Agora Eu não vou saber Como Terminar essa conexão A não ser Desligando da linha Bom Eu vou puxar Aqui O Lindo os cabos Uma das pontas Do cabo E daí O que acontece É que Ele percebe Que a portadora Sumiu Então Lembrem-se Que As duas pontas Ficam mandando A frequência de marca Lá do bit 1 O tempo todo E o modem Ele Tem um timeout Que se ele não receber Nada Se ele não receber Frequência nem do bit 1 Nem do bit 0 Depois de um tempo Ele Vê que Não tem portadora Carrier é portadora Em inglês E isso daí Significa que a conexão Caiu Agora O mais Mais A TH0 Eu Sinceramente Não sei por que Que não funcionou Deve ser Alguma característica Desse modo Que a gente Utilizou Eu tentei Colocar Devagar O mais Mais Será que Tem que ser Mais devagar Ainda Vamos Descar de novo Para ver Já pus O cabo De volta Agora Opa Conectou Demorou Demorou Para conectar Gozado Mais 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 A TH0 Não Mais 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 A TH0 Mais lento ainda Mais 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 Ah Parece que funcionou Agora Desconectou Parece Tive que pôr bem lento Ah Ele Entrou no modo de comando Mas acho que ele ainda Não tinha mandado Desconectar Vocês viram Agora que deu O no carrier Então tive que pôr Mais 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 Devagar Esperar Aí ele entrou Em modo de comando E aí ele Desligou É que eu estou muito acostumado Com os modems baratos Que era o que eu usava Na época Agora Esses modems aqui Seriam os modems caros Para a época Mas agora como Ninguém mais usa Isso daqui você acha Relativamente barato É Eu paguei Acho que 80 reais Em cada modem No AliExpress Mas isso foi antes Do dólar subir Agora acho que está Um pouco mais caro O picocom Bufferiza O minicom Só envia Depois do enter É o picocom Acho que manda Imediatamente O minicom Acho que também Manda imediatamente Pelo menos Quando você Já está com a conexão Estabelecida Bom Acho que com os modems Comerciais A gente já demonstrou Tudo que era Mais ou menos interessante Eu vou tirar Um desses modems Aqui E vamos tentar Ligar A interface De áudio O minicom O minicom O minicom Eu vou tirar Parece que eu soltei o que estava no TTYCM0, soltei o primeiro em vez de soltar o segundo, mas tudo bem, o outro continuou aberto, está funcionando ainda, ele não vai mudar o nome do dispositivo dele, a menos que eu solte e ligue de novo. Parece que eu fiz isso aqui... Olha que gozado! Ele pegou um ruído aqui e interpretou como tom de discagem, de telefone tocando. Acho que isso tinha acontecido com o Marcelo também, não é Marcelo? O Marcelo tinha tentado ligar lá e ele interpretou os 60 Hz como se fosse o telefone tocando. Vamos primeiro tentar gravar o som para ver se aparece a portadora, a hora que a gente tenta colocar a placa de som. Pior que essa resolução baixíssima... Caramba, eu tenho milhares de placas de som ligadas no computador, tem um som integrado, o som da Behringer que eu estou ligado nesse microfone aqui e essa outra plaquinha USB que eu liguei agora, não sei qual que é qual. Isso aqui pode ser que seja teste, teste, teste... Não, acho que não né, porque senão aqui estaria aparecendo a minha voz né. Deve ser... Deve ser... Deve ser então a... A plaquinha que eu conectei agora. Bom, vamos deixar aqui gravando. Vamos ver se aparece aqui algum áudio. Vamos ver. Obrigado. Não estou vendo nada aqui, mas será que é essa a placa mesmo? Teste, 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 teste. Teste, então esse aqui é do meu microfone. Esse aqui é o áudio integrado, que está pegando uma ruideira aqui absurda. E isso aqui acho que é do modem. Não deu para ver nada se movendo aqui. Uma coisa que a gente pode tentar fazer é tentar colocar o osciloscópio aqui, que supostamente deve ter menos ruído. Nossa. É o 60 Hz isso aqui? Estou gravando. 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 É que tem uma questão Aqui é interessante que já não aparece os 60 Hz Eu acho que essa interface aqui É mais fácil de medir Porque já está single-ended Será que Será que o modem Que responde e manda A portadura primeiro Cadê o trigger? Parece que não está mandando nada A menos que esteja muito fraquinho aqui Será que na FFT eu vejo alguma coisa? Obrigado É, eu já estou tentando o A Nada de... Nada de... E aí... E aí... Então ele tem um 60 Hz nervoso logo na entrada, antes do capacitor. Depois do capacitor também, 60 Hz nervoso, antes do transformador também, nos dois terminais do transformador, inclusive... Só que depois do transformador ele está limpinho. Então aqui é aterrado. É como se ele não estivesse induzindo o suficiente para a gente conseguir medir uma tensão aqui na saída. Obrigado. 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 Ligar o par de modens conectados mais esse sniffer. Eu teria que emendar aqui mais um cabo de telefone Eu não trouxe o alicate de crimpagem Não vou conseguir fazer isso agora Então o teste provavelmente vai ficar para depois Vou tentar colocar o par de modems E ver se eu consigo sniffar com essa plaquinha aqui Para ver se essa plaquinha aqui pelo menos funciona Porque se os modems estiverem conectando e eu não consegui Medir nada com ela Aqui eu não tenho nenhuma visão Pelo menos se ela está mandando o tom de verdade Não tem outro modem atendendo Bom, vamos tentar Mesmo aparentemente a plaquinha não está funcionando Vamos ver o que acontece se eu tentar mandar um tom Pela saída de áudio dela Então eu vou ter que definir ela como a saída de áudio padrão Desligar o desktop áudio no OBS Se não quem estiver assistindo um stream vai ficar surdo Aqui eu posso pôr o volume no máximo Suposto que eu acho Então eu vou ter que definir ela como a saída de áudio padrão Então eu vou ter que definir ela como a saída de áudio padrão Então a portadora que eu estou mandando está aparecendo Então eu tenho pelo menos o eco dela Está a 980 Hz Essa é a portadora do modem que chama mesmo? 980? Eu não lembro mais Então eu vejo claramente lá A modulação aqui do meu Do meu modem que eu implementei Então quando eu digito coisas lá Aparece isso aqui e tal E isso é o eco Ou não Não, isso aqui é a saída O eco seria no outro No outro terminal É, eu não consigo enxergar o eco Não consigo enxergar o eco Da minha portadora O que é estranho Eu deveria enxergar aqui nesse canal O eco dela Que esse é o canal que eu estou gravando Então o canal que eu estou Produzindo o som é esse aqui Que aparece Aparece uma A minha portadora Que eu estou produzindo aqui Mas eu não vejo o eco dela No outro canal Que é o canal que eu estou gravando Alguma ideia? Supostamente era para eu ter o eco Mesmo que o sinal estivesse mais fraco Era para eu Ver aquela minha senoide nesse canal Vou colocar os dois Um do lado do outro Um do lado do outro Então aqui eles estão na mesma escala Deixa eu pôr meu trigger no canal 2 Aqui eles estão na mesma escala Só que Eu só enxergo aqui O azulzinho que é O que eu estou enviando No que eu estou recebendo Não aparece nada Nem o eco do que eu estou enviando E se eu mando aqui ele Responder a ligação Também nada A entrada está atenuada A entrada está atenuada demais Qual a entrada? A entrada está atenuada Para mostrar o esquemático ou a plaquinha? Aqui a entrada e aqui a saída. Aqui a entrada e aqui a entrada. E aí, alguém tem alguma ideia? Vocês também podem tentar ajudar. Vocês estão vendo aqui... Obrigado. Obrigado. Ele está medindo aqui em 1980, está escrito aqui, está meio pequeno, não dá para ver. Então eu estou com o Oden em Python aberto, ele está produzindo esse azul. Esse amarelo é a entrada de álbum que está indo para o computador. Como a linha telefônica junta os dois no mesmo par de fios, supostamente era para a gente ter eco. Só que aqui parece que a gente não está medindo nada, porque a gente não está enxergando nem o nosso próprio eco. Entendeu? Então a gente vê claramente isso aqui modulando. Quando... deixa eu ver aqui para o outro lado. Quando eu boto no Python e digito... Não dá para ver nada aqui. Eu boto na minha tela e vocês acreditem que eu estou digitando. Ó... Vocês estão vendo eu mexer aqui o período? Vou digitar alguma coisa e vejo aqui que ele está modulando, mas não vejo nenhuma alteração aqui no amarelo. Será que na FFT eu consigo enxergar alguma coisa? Ó... Estou modulando aqui, essa é a FFT do que eu estou transmitindo. Vamos ver o que eu estou recebendo. Mudar o canal. Ó... Aquele pico lá, na hora que eu pus no canal 1, não existe. Simplesmente não está aqui. Nem na FFT eu enxergo o pico da portadora. Ó... Canal 2... Está aqui o pico da portadora. Canal 1... Nada. Exatamente, eles estão no mesmo transformador. Agora, esse circuito está certo? Não sei se esse circuito está certo. Às vezes você procura as coisas no Google, os caras põem um esquemático lá e ninguém testou, né? Ninguém nunca testou o circuito. Isso aqui supostamente está certo. Vocês acham que... Vocês que sabem, mais eletrônica que eu. Inverter os plugues. Uma dessas, um mau contato em um deles. Vamos ver. Tá, eu inverti, está aqui minha portadora. E nada de portadora no canal 2. Nossa, mas está bem ruim, hein? Olha que o meu terra aqui soltou. O terra da ponta de prova tinha soltado, por isso que estava bem ruim. Então a portadora está aqui claramente no... No canal 1. Já no canal 2 ela não existe. Então inverti, inverteu o comportamento. Pode ser mau contato ou problema no transformador. É. Mas, Marcelo, sei que tem experiência aí com telefone. Você acha que esse circuito desse esquemático está certo? Está razoável, né? É. Então vou ter que procurar outro transformador para tentar arrumar esse negócio. Usando o AUKZIN? O que seria o AUKZIN? Entrada auxiliar. Não, eu estou usando da plaquinha USB. A plaquinha USB só tem MIC. Então realmente ela vai soltar a tensão. Será que é isso que está atrapalhando o funcionamento do circuito? É. Não, eu estou usando o MIC. Só tem MIC essa plaquinha. . Bom, supondo que seja isso Se eu deixar sem o mic ligado E gerar a portadora de 980 Supostamente era para o outro modem Detectar a portadora Só que eu ia ter comunicação unidirecional Ah, verdade Tem que aparecer nos dois canais do osciloscópio Você tem razão Então, tem uns 60 Hz gigante Em um dos canais E no outro eu tenho a portadora Bom, mas se tem uns 60 Hz É porque ele está medindo algo Porque os 60 Hz existem lá Né? Muito obrigado. 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 Eu estou com o ATA aqui. Aparentemente não tem nenhuma portadora aparecendo. E ele não detecta a portadora do meu lado também. Então não sei, pode ser que tenha mais problema. Acho que não é possível que eu tenha queimado o modem nesses testes. Porque a tensão que eu estou girando aqui perto dos 24 volts da linha não faz nem cócegas. Mas vamos ver, só para ter certeza que está funcionando ainda. Tchau. 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 Obrigado. 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 Eu vou testar mais com calma isso aí depois. Então por hora a gente fica aí apenas com o simulador de linha funcionando mesmo. A interface de áudio está aí com algum problema desconhecido. Bom, eu vou interromper aqui o tweet que agora no final da segunda parte da tarde eu vou ajudar o pessoal que ainda não concluiu o código do modem a fazer a implementação. E daí acho que fica meio monótono aqui, a câmera vai meio ficar pegando nada. Qualquer coisa aí se sobrar tempo, eu volto aí mais para o final da tarde para continuar os testes. Obrigado aí pessoal que estava acompanhando online. Falou. Abraço.